Salve, salve, galera! Aqui quem fala com vocês é o Fugo. Galera, sejam bem-vindos novamente aí a No One Survived, episódio número 31 aqui da nossa série já. Inicia-se o quarto ano, gente, dia 1º da primavera do quarto ano, equivalente aí ao dia 121 do jogo. E é o seguinte, eu passei só o dia de ontem ainda, depois da hora daquele finalzinho, ou o dia inteiro praticamente, eu dei uma organizada geral na casa aqui no barraco, coloquei alguns enlatados pra gente fazer, pra gente fabricar. E quais que são os meus planos pra hoje, gente? A gente sair e explorar, como eu tinha dito, porque eu estou necessitado de partes, de componentes eletrônicos e eu tava vendo também que eu tô com pouquíssima munição. Então, meu estoque de munição tá muito baixo, eu só tenho alguma munição aqui de 9mm e de magno que eu tô levando alguma coisa comigo. Não tenho mais lá tanta coisa, mas é com isso que a gente vai lidar. Eu não tenho mais tanta coisa pra queimar também, eu tô precisando minerar, eu tô precisando farmar principalmente minérios, mas o que que eu fiz ainda... Inclusive, isso aqui já deve tá pronto, né? Vou pegar só um desse aqui, porque a minha ideia, antes da gente sair ainda, eu já deixei alguns materiais ali prontos, é a gente desbloquear isso aqui, porque a gente vai ter que cedo ou tarde começar a lidar com a questão de munição, né? Então, eu já vou liberar aqui o álcool, e consequentemente vou liberar a pólvora, e isso aqui a gente consegue fazer tudo aqui nesse laboratório químico que a gente já tinha deixado pronto, né? Então, aqui dentro eu vou precisar de salitre e carvão vegetal, 3 pra 1. Então, se pá, eu devo ter coisa aqui dentro. Ó, salitre tem 30, carvão vegetal eu vou precisar de 10. Isso, já dá pra fazer alguma... vamos deixar fazendo alguma pólvora aqui já, porque com certeza a gente vai utilizar isso mais pra frente, né? Então, eu vou fazer 9, vou deixar mais uma fazendo. E como eu tenho... eu acho que eu tenho bastante energia, quer dizer, bastante, eu tenho uma quantidade... é, até que dá pra deixar rolando. Acabou aqui, eu precisava colocar algum carvão, pelo menos naquele pequenininho ali e deixar rolando. Aquilo tá escuro, gente, eu comecei... quis começar esse episódio mais bem à noite pra gente fazer algumas coisas aqui em casa e poder sair o mais rápido possível a explorar. Aí, deixa... bom, só que foi 200 e pouco, é muito pouco, né, mano? Coloca mais uns 4 aqui dentro. Ó, vai tudo, vai. Isso. Ah, eu peguei aqui mais um antiviral, eu tô com os dois aqui comigo. Um deles, inclusive, eu vou usar agora, porque a minha questão do anticorpo aqui tá baixando. Então, vamos subir isso aqui um pouco também. E o que eu fiz ainda ontem foi colocar duas sementes de ervas pra fazer. Tô fazendo as ervas também pra gente poder desbloquear a parte da medicina ali, das coisas médicas. E os bichinhos estão todos aqui, ó. Acho que a galinha voltou lá pra dentro, aquela outra. E vamos deixar eles aí, porque tá tudo certo. Aqui no carro, eu coloquei algumas coisas ainda. Eu coloquei mais uma espada de ferro, coloquei uma picareta que eu quero levar. Algumas munições, duas latas de carne com legumes gourmet. E tô levando essas tábuas e isso aqui, essas peças, porque a minha ideia... Eu não sei, mas eu quero ver se vai dar certo. Pra gente começar a mapear o mapa. E começar a marcar alguma coisa. Eu quero ver se isso aqui vai funcionar dessa forma. Mas a minha ideia, gente, é pegar o nosso carro. Eu tinha dito que eu ia vir pra cá nessa área aqui. Mas eu acho que antes da gente ir pra essa área, eu vou vir nessa localização aqui. Que eu já tinha falado vários episódios atrás que eu queria ter passado aqui. Até hoje eu não passei. Então eu acho que eu vou primeiro explorar isso aqui. Ver se a gente acha componente eletrônico e munição seriam os principais itens pra gente poder continuar o nosso progresso aqui, né? Então eu vou pegar... Sair bem cedinho de casa. Eu acho que tô com os meus níveis relativamente bons. Eu tenho água. Tenho alguma munição. Tenho algum remédio. Eu acho que a gente consegue ir sem maiores problemas. Tem combustível aqui? Tem. Então vamos dar uma saída. Vamos ver se a gente consegue hoje fazer algum progresso. E principalmente, gente, eu quero ver... Já que a gente entrou no quarto ano agora, se os zumbis eles evoluem juntos. Se eles ficam mais fortes, se eles ficam mais ágeis e por aí vai. Ah, eu vou pegar a minha... Ah, eu acho que eu vou por cima. Mas bem que se eu vir por baixo também dá. Se eu pegar aqui, descer aqui e vir por aqui, eu acho que eu vou chegar mais rápido lá. O que eu percebi, gente... Ah, antes de mais nada, claro, sempre agradeço demais a presença de todos vocês, gente. Valeu demais pelo apoio monstro que vocês estão dando na série. Em todos os episódios. Valeu a toda a galera nova que tá chegando no canal aí por causa de No One Survived. Gente, confiram outras playlists aí do canal. Tem muito jogo de sobrevivência aqui também. Muito mais coisas vão devir ainda. E é o seguinte, ó. O que eu percebi, o jogo recebeu uma atualização recentemente a 0.0.3.3. E basicamente, alguns balanceamentos, alguns equilíbrios aqui na questão de loot, alguma coisa assim. Mas o que eu senti, o que eu percebi, é que o carro tá mais lento. Não sei se eles fizeram alguns ajustes nisso também. Eles mudaram a questão de... Ou melhoraram a questão de áudio também, de sons dos passos na neve, de sons dos zumbis, essas coisas assim. Mas o que mais me chamou a atenção... Deixa eu ver onde é que eu tô. É, tá certo. O que mais me chamou a atenção, de fato, nessa atualização foi uma nota que eles deixaram bem no finalzinho da página da atualização, que dizia que eles estão trabalhando no momento em servidores dedicados. e que em março eles devem abrir os testes aí para servidores dedicados. Então, os caras estão investindo, os caras estão atualizando e trabalhando no jogo, o que é muito bom e a gente espera que melhore cada vez mais, né? Tá, deixa eu ver por onde é que eu tenho aqui. Eu vou ter que ir aqui por cima, pela direita, na cidade. Só bora, gente. Bora pra mais um. Bora ver se a gente acha o que a gente precisa, porque eu vejo que depois desse episódio... Claro, depende do que que a gente... Quanto de sucesso a gente vai conseguir nesse episódio de hoje, com os itens que a gente tá procurando... Mas a minha ideia depois vai ser farmar, gente. Eu vou ter que farmar muito minério. Nossa, se travada. Tá bravo aqui, mano. Aí, parou. Eu vou ter que farmar bastante minério, gente. Bastante. Seja ferro, seja prata. Principalmente ferro e prata, que é o que eu tô pouco, né? Alumínio e cobre, eu ainda tenho bastante coisa lá. Mas... Tá, eu vou ter que subir aqui. Ali na frente eu vou ter que virar a minha... Esquerda. Deixa eu ver uma coisa aqui, rapidinho. Porque isso aqui vira e mexe eu tô tendo que fazer. E às vezes eu mudo pra uma, às vezes muda pra outra e fica uma maravilha de novo. Nada que me atrapalhe. Ah, ali tem um... Um negócio interessante ali, que eu acho que eu nunca passei por ali. Tá, aqui na frente eu vou ter que pegar a minha esquerda. Eu ia até cortar pra gente chegar lá, mas eu acho que vamos chegar de boa, né? Nossa, mas tá lotado de zumbi aqui, mano. Um quiosquezinho ali na orla. Vamos seguir pra cá. Aqui tem uma... Aqui é o hospital, né? É, aqui é o hospital. Não tem lobo nessa área aqui, pelo que eu tô vendo, mas já é aquele espaço ali, aquela localização, construção que eu quero ir. Se passam, são ruas que eu nunca passei. Eu não me lembro de ter passado. Tem um... Ah, passei sim. Tinha um posto aqui embaixo, eu acho. É, passei... Eu acho que eu não passei aqui, eu só passei na frente e explorei o posto. Mas eu vou parar um pouco mais pra frente. Eu acho que aqui eu vou gastar munição. Tem um carro quebrado ali também, que a gente poderia futuramente, né? Quem sabe. Aí, ó. Caras, eu vou de faca por enquanto. E vamos ver o que a gente vai encontrar nesse lugar aqui hoje. Nossa, mas tá bem, hein? Olha, começou bem o negócio. Tá, vamos dar uma explorada nos carrinhos. Vamos tentar... Ah, isso aqui vai ser importante. Bom, bateria eu posso sempre pegar depois de novo. Oh, oh. E, gente, nova diagrama do painel solar. Eu acho que eu já tenho, sempre que eu já criei. Gente, novamente, brigadão demais, gente, pelo apoio que vocês estão dando na série, gente. Eu fico até sem palavras pra transmitir aqui a minha gratidão. Tá, eu vou pegar mais alguma coisa aqui. Enquanto aqueles zumbis não me veem. Não sei se vai ter crawler por aqui ou alguma... Alguns zumbis desse tipo. Mas quer dar umas travadinhas legais aqui. Eu vou começar a levar isso pra... Peraí. Vocês já tinham me dado umas dicas que a gente pode desmantelar isso aqui também. Não podemos costurar? Eu acho que eu não posso desmantelar, talvez. Não tênis. Não sei. A gente tem algumas roupas específicas que eu posso. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Tem que lutear todos os carrinhos e depois a gente entra lá. Vou pegar as pepitas, sempre vão ser importantes pra gente pegar. Ih, mas tem um crawler sim que eu já tô vendo lá andando, rastejando. Caraca, mano. Ah, eu não queria que tivesse uma aqui hoje, velho. É sério? Ai, cara. Tá, mulher. Ah, eu vou começar a levar aqui algumas coisas. Bem que eu nem precisava estar levando combustível, né? É só mais pra fazer volume nesse momento. Tinha um negócio aqui, cara. E ele sumiu. Vocês viram? Deu pra ver? Coisa doida, velho. Bom, eu só coloquei os combustíveis ali pra... Já coloquei, já abasteci o carro direto. Mas eu acho que eu vou ter que chamar aquele maluco pra cá, gente. Não vai ter jeito. Tá cheio aqui, velho. Deixa eu dar uma olhada nessa parte de cá primeiro, velho. Acho que eu não consigo entrar em determinadas... Em determinados quartos, eu acho que eu não consigo entrar. Só nesses que estão abertos, talvez. Nada no chão. Nada no chão. Talvez tem alguma coisa aqui. Ó, sumiu. Cara, o que é isso? Ah, porque ele vira comida estragada já na hora. Pode ser, hein? Como eu nunca explorei essas áreas aqui... Ó, ele... Ah, era um enlatado que vira comida estragada. Tá certo. Ô, muniçãozinha. Sempre bom. Tem coisa no chão. Ó, e uma lata de sopa inteirona no chão. Estranho isso aqui, hein? Ó, o short dá pra desmontar. Olha que susto que é isso. Espelho, velho. Que é isso? O que vai me dar esse short aqui? Ah, tem que começar a fazer teste com tudo agora, gente. Não tem jeito. Me deu 10 tecido normal. Ó, sumiu de novo. Cara, isso aqui deve ter mudado depois da atualização. Vou pegar só a revista. Tem alguma coisa aqui em cima? Isso aqui deve ter mudado depois da atualização, porque aparecia já o item todo, né, deformado já. Deformado, com a comida estragada, né? Bom, nesse quartinho aqui, elétrica volume 5 aqui, eu abri. Esses dois aqui, eu abri? Abri. Ah, vamos dar uma olhada aqui na parte de cima primeiro. Eu acho que não vai dar muito bom isso aqui não, hein? Por muito tempo. Ó, tem um lá embaixo já. Vou ter que tretar com ele, não vai ter jeito. Vamos começar a levar dessa item. Vamos ter que levar dessa forma, né? É sério, mano. Não preciso mais de garrafa plástica. Resistência ao frio 55 essa jaquetona ali. Mas o que eu realmente preciso, que são componentes eletrônicos, acho que eu não estou procurando, claro, aqui nos quartinhos aqui, eu acho que mais, talvez, eu ache munição. Mas componente eletrônico, eu acho que vai ser difícil eu encontrar nesse lugar. E como eu disse e repito, como eu não consigo fabricar, eu fico dependente desse item, né? Tá, aqui vai ter roupa. Dá uma olhada pra cá. Cara, vai ter quarto pra caramba aqui pra nós olhar, velho. Me viu? Quero que ele me veja de uma vez, aquele pequenininho chato lá. Dá de cara com ele aqui. Olha só, mano. Falei que ia dar de cara, os caras estão vindo com um peso pra cima de mim, né? Ai, fora, hein, cidadão. Não, vai pular em outro lugar, mano. Vai pular em outra cerca, mano. Sai daqui. Uma chaiada chata, mano. Tá, vamos dar uma olhada nesse quarto aqui. É, vai vir só isso mesmo. Vou atrás das munições. A única coisa que eu vou encontrar nesse lugar aqui vai ser munição. É, vamos seguir. Ele me viu. Tu me viu? Vamos lá, mano. Eu quero tu, mano. É tu que eu quero, mano. Vai ficar safe já nisso aqui. Vem. Vem cá, vem. Vamos lá. Vamos lá lidar com ele. Vai começar a travar tudo aqui agora, né? Aqui, ó. Ai, vamos fazer barulho nessa jossa aí. Vai. Vem. Vem cá, vem. Vamos, 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 vamos. Morreu? Morreu. Olha. Sozinho é de boa, cara. Se ele tá sozinho, é de boa. Se a gente tem umas, né? A doze aqui faz um estrago bonito nele. Eu vou ter mais sucesso explorando o carro do que explorando outra coisa. Impressionante. Cai demais o FPS. Cai, cai. Dá umas dropadas bonitas aqui, cara. Dá uma olhada aqui. A bandagem é uma coisa que quase eu não uso mais. Ou, na verdade, usei bem pouco. Até agora. Vem cá, vem. Pega você, mano. Acho que pra cá... Ó, eu vou olhar os carros aqui primeiro. Tem coisa pra fazer aqui. Opa, isso aqui é bom. Pelo menos uma, cara. Ah, ótimo. Vou pegar o que der aqui. Ó, na piscina tem alguma coisa ali dentro? Não, não tem nada. Depois eu olho os quartos. Eu vou pegar os carros primeiro e depois eu olho os carros. Eu acho que, como eu falei, componente eletrônico vai ser uma coisa que eu não vou... Dificilmente eu vou encontrar aqui alguma coisa. Talvez encontre, como eu falei, num porta-mala de um carro... Opa! Porta-mala de um carro, alguma coisa assim. Mas uma arminha já tá valendo, né? As pepitinhas são sempre boas também. É sempre importante a gente encontrar as pepitinhas. Uma missãozinha de espingarda. É aí que eu acho que eu vou ter que mudar isso aqui de novo, gente. Mas eu acho que é do cenário mesmo, do... É assim mesmo. Ah, pulo logo de uma vez, mano. Eu tô afim de subir agora. De combustível também eu já não preciso mais ficar levando tanto. Nossa, mas trava demais aqui, né? Encheu a mochila? A jaqueta eu vou guardar pra mim, cara. Eu não sei se eu olhei esse carrinho, mas acho que não ainda. Daí eu vou lá... Vou trocar a mochila, né? Um espaço eu ainda teria pra pegar mais alguma coisinha ou outra. Vou dar uma olhada aqui dentro. Aqui dentro não dá nem pra entrar, eu acho. Ah, dá pra entrar quebrando tudo aí, pô. Zero. A calça aqui em cima. Nada. Cabe a calça? Cabe. Não cabe nada, porque tem mais uma no chão. Peraí, deixa eu ver se eu não consigo só dar uma ajeitada aqui nas coisas e ver se eu consigo fazer mais alguns espaços aqui. Eu não vou usar agora. Você vem pra cá. E... Dá pra carregar a arma? Tá. Tem mais uma camisa. Tem bastante roupa aqui, pelo que eu tô vendo. Coloca pra cá. Você vem um pouquinho mais pra cima e a calça cabe aqui. Maravilha. Tá, eu vou lá rapidinho só... Liberar inventário. Talvez eu trago o carro um pouquinho mais pra perto também. E já que eu tô aqui, eu vou fazer aquilo que eu já queria ter feito antes, gente. Eu vou ver se eu não consigo fazer isso aqui, ó. Acho que agora dá, ó. Colocar aqui assim, só isso aqui. Só pra ver se vai funcionar realmente como eu tinha imaginado que poderia funcionar. Colocar só uma aqui, uma plaquinha dessa. Aí, ó. Jóia. Ah, deveria ter ficado pro outro lado, mas eu acho que eu consigo escrever aqui, certo? Isso aqui seria o quê? Seria um... Um hotel? Um hotel. Tá, tudo bem. Um hotel. Vou colocar aqui, então, um hotel. E eu acho... O que eu desconfio que, imagino que pode acontecer, é que agora a gente consegue no mapa... Ah, isso mesmo, ó. Aqui, ó. Um hotel. Então, a gente pode, tipo, ir marcando e, tipo, pontos de interesse e coisas que a gente acha interessante. Eu sei lá, tem bastante pedra, tem bastante minério. A gente vai marcando isso aqui, ó. E, pelo menos, a gente consegue mapear o mapa inteiro com... Com esse esquema ali. Muito bom. Muito bom. Tá. Bora seguir. Cerca-viva aí tá meio suspeita, mas tá, ó. Tá bom. Ah, eu vou começar explorando aqui embaixo. Eu vou ter que explorar todos esses quartinhos, não vai ter jeito. Principalmente, eu vou achar bastante roupa, né? Não, estimulante. Bom, vamos levar umas roupinhas. Por hora. Não muita coisa. É, aquilo ali já estra... Cara, será que ele foi pro chão por... Ah, não, ele tava em cima da mesa, tá? Tudo bem. Esse aqui era o que tava em cima da mesa, ok? Ali tem mais uma blusa. Mais uma garrafa d'água. Tá, vamos levar isso aqui. Não era o objetivo pegar a roupa, né? Mas... Aqui não tem outra coisa? Pelo menos pra gente não voltar vazio. A gente cata tudo que dá pra catar nesses quartinhos aqui. Vamos levar os lixos também, né? Comida, de qualquer forma, não existe mais pra pegar. Mesmo só nos comerciantes. Mas tem comida no chão, pelo que eu vi. Uma barrinha de cereal? Ah, eu vou comer isso aqui já, vai. Começa a barrinha. Vou tomar uma água rápida. Já dá pra gente continuar fazendo mais algumas buscas e pesquinha. Ver se a gente não encontra mais nada por aqui. Mas eu acho que o loot vai ser sempre o mesmo nesses locais, caras. Não tô botando fé que a gente vai encontrar um loot diferenciado aqui. Com certeza o que eu vou achar. Grão de café. E água. É, aqui tem... Bom, água tem bastante. Tem mais um enlatado aqui. Ah, já que tá aqui enlatado, por que não levar, né? Não sei se eu olhei essas gavetinhas daqui, mano. Em busca de munição. É, mas tá fraco. Tá fraco, tá fraco. Não tem nenhum local aqui que seja mais específico, que tenha uma... Sei lá, uma sala de controle. Onde que é a administração, a secretaria desse negócio aqui? É lá em cima, será? Rapaz, o que você tá fazendo aí, mano? Conseguiu me dar dano ainda, velho? É, em determinadas partes aqui, dá umas travadas bonitas. Hum, se bem que é pequena. Será que é pequena? Não tô com a necessidade de pegar mais uma mochila. Eu não vejo essa necessidade. Quer dizer... Nunca é demais. Quanto mais tiver, melhor. Mas eu vou focar nas militares, que são as maiores, eu acho, né? Pegar o livro, vamos trocar coisa. É o que eu vou ter que fazer. Um remédio, se eu não achar componente eletrônico, vai... Vai me impedir o progresso, gente. Vai impedir o progresso. Eu acho que eu já tinha aberto esse carro. Não. Eu não abri os carros de cá? Ou só abri os de lá? Ou aquele passou despercebido? Eu acho que aquele passou... Esses aqui passaram despercebidos lá de cá. Não, esse aqui eu já tinha aberto a parte da frente. Beleza. Vê se eu não acho... Nada aqui. Não, essas coisas sumindo, tá demais, cara. Eu vou mudar de... Ah, eu vou fazer isso aqui já, ó. Porque a minha lanterninha, ela já tá indo pro pau, né? Eu vou trocar de lanterna. Se bem que eu poderia equipar aqui e carregar. Talvez essa seja um pouco mais forte, não sei. É, pode ser que seja mesmo. Vamos lá. Ah, eu tô... Sendo bem sincero com vocês, gente. A minha vontade é de estar em casa, trabalhando lá em casa. E criando as coisas e fazendo as coisas. A minha ideia não é estar explorando. Se eu conseguisse ficar autossustentável 100% com todos os itens do jogo, aí eu ia ficar felizão da vida. Mas infelizmente eu acho que isso não é possível. Oh, muniçãozinha? Até que enfim, hein? Bom, pelo menos comida estragada a gente volta com bastante. Médio aqui vai ter roupa, por isso que eu não tô abrindo muito esses armários maiores aqui. Vai ter roupa ou não vai ter nada, né? Livrinho. Nada. Bom, ali pra trás também não creio que vai ter muita coisa. Ah, vamos dar uma olhada pra cá e vamos subir aqui. Pega. Com saída. Olha o que que tem aqui pra cima. Não vai me travar na hora que sair um zumbi pra cá, né, jogo? Faz favor. Uma calçona de algodão. Bom, pelo menos deu roupa. Roupa deu bastante. Revista também é uma coisa que eu tô com pouca revista, então pra ajudar na mentalidade já tá valendo, né? E que eu também não preciso mais ler tanto, mas mentalidade vive caindo. Oh, aí sim. Tem que voltar aqui e pegar essa mochilona. Eu espero que eu, né, é no primeiro quartinho subindo aqui por trás. Tá ótimo. Pelo menos vai ter bastante comida aqui. As comidas que não estão nos armários, as que estão soltas, essas aí pelo menos ainda estão... Estão com uma qualidade boa, né? Ó, 35 dias, mais 40. Essas que estão nos armários já eram. Bom, eu só vim... Eu só vim trazer o carro um pouquinho mais pra trás, gente. E olha o bicho que já... O bicho pegou aqui, mano. Olha só, velho. Eu só... Ih, veio a galera do posto ainda pra cima. Que vacilo esse, hein? Sai daí, mano. Eita, nóis. Tá difícil o negócio aqui. Mano. Veio a galera do posto ali de baixo também, cara. Por isso. Aí, ó. Venham agora. Calma. 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 Não vai dar muito certo, não, gente. Ainda mais travando os diretrizes aqui. Tô falando, não vai dar certo. Essas travadinhas de chata que tá dando. Essa senhora, mano. Aí o cara apela, né? Ai, ai, ai. Agiliza. Aí sim, ó. É ensaiado o negócio dos dois aqui, mano. Acabou, mano. Mano do céu, cara. Esse cara não me deixa fazer o rolê, cara. É impressionante. Ah, a galera do posto tá lá embaixo, eu sei. Vou deixar a galera do posto lá. Na verdade, eu ia deixar esse mochilão aqui. Deixa eu ver se eles não estragaram o meu carro. É, um pouco. Aí, maravilha. Tá. Bora dar uma olhada mais aqui. Ver se a gente não acha mais nada. Pelo menos mais uma mochilinha deu, né? Alguma coisa rendeu, pelo menos. Eu vou ter que explorar, gente. Eu acho que eu vou ter que fazer um... Bom, eu vou fazer um farm com certeza grande em off. Imagino eu. E devo, talvez... Começar a dar uma mapeada no... Geral, nesse mapa. E já vou marcando os locais que eu passei. Os locais que eu já explorei. Eu já vou deixando marcado. Pra eu saber exatamente depois aonde devo ir. Pra onde ir. Pra onde não ir, tá? Acho que vai ser interessante fazer isso aqui. Eu acho que tava bugado nas primeiras versões. Antes deles atualizarem o game. Então... Agora eu acho que eles consertaram isso aí. Tá. Ok. Tem mais um quartinho aqui. Nada. É, vai ter... Oh! Obrigado, cara. Enlatado é uma coisa que eu já não tô mais precisando tanto. Eu posso fazer o meu próprio, né? Mas... Valeu pela mochila. Valeu pela... Tem mais uma mochila ali. Por algumas poucas munições. Enfim. Valeu a pena explorar. Sempre vale. Tem mais... Enlatado aqui na cama. Vou ter que ver se eu... Não descubro um local específico pra gente farmar componente eletrônico, gente. Se é que vai ter algum local específico pra isso, né? Nada. Nada. Mais nada. Sabe o que eu vou fazer, caras? Vou só ver se não tem mais nada aqui. É, eu acho que não vai ter nada aqui, ó. Vou descer lá no posto. Vou limpar aquele posto lá e vou ver se eu não encontro nada por lá. É, pra cá eu já tinha olhado a primeira vez quando eu vim de lá pra cá. Talvez só esse eu não tenha olhado. Mas vou descer naquele posto ali e ver se eu não encontro alguma coisa. Vou fazer a volta aqui rapidinho. Só vou ali no posto. Vou... Vamos ver se a gente não consegue... Sei lá. Eu tenho certeza quase que eu explorei esse... Esse posto, mas... Tipo, não 100% de certeza. Também não sei se tem muitos zumbis aqui. Tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Essas travadinhas... Se eu tivesse munição seria mais fácil, né? Deixa meu carro lá, seus falha... Olha só, mano. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Isso, venha pra cá. Deixa o carro lá. Pelo menos os que corriam, acho que eu já matei tudo que foi aqueles que já foram lá pra cima antes, né? Olha, eles vão lá no carro, os filhos da mãe, ó. Vão lá destruir o carro, aqueles dois, ó. Vão nada, mano. Vão destruir o carro, meus filhos da mãe, seu merda. Tão pensando o quê? Só tem mais vocês quatro? Pronto. Pronto. Tá bom. É só usar a Magno, porque a Magno é top, né? Tá. Vamos ver se não tem alguma coisa aqui, mas é como eu falei, eu tenho quase certeza que esse local eu já tinha explorado. Em algum momento que eu parei aqui, quando eu não conseguia fazer combustível ainda, acho que eu parei pra lutear isso aqui. Bom, já consigo ver só aqui, ó. Mas pode ser que eu esteja enganado, né? Como eu imaginei. Tudo bem. Ah, mas tem mais nego ali. Talvez os carros. Vai lá? Não, mano. Aqui, ó. Eu tô. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, mano. Aqui eu tô, mano. Vai. Vai, mano. Ok. Bom, tecido também tem um monte lá em casa já, mas... Mas, de fato, essa área do mapa aqui é uma área que realmente ela... Ela dá umas travadas bonitas aqui, gente. Não sei também se o jogo não vai ficando... Sei lá. Conforme a gente vai passando e construindo cada vez mais, se ele não vai ficando mais pesado. Aqui eu já passei. Limpei tudo esse lugar aqui já. Eu acho que eu vim minerar aqui alguma coisa. Falar em minério? Cara, eu não vou voltar pra casa de mãos vazias, né? Vazia não, porque sempre tem alguma coisa. Não tem nada aqui no chão. Ah, planta medicinal. Pra cá eu acho que não tem mais nada. É isso aí. Caras, eu vou só... Dar uma olhada nesse aqui. É, mas não tem mais nada. Ah, eu acho que eu vou pegar aquela minha... Picareta que tem aqui. Vou aproveitar que esse lugar aqui é um local... Tem bastante recurso. Eu acho que tava nessa, né? Não. Saber agora onde é que o infeliz guardou... As coisas. Né? Essa aqui, mano. Guarda isso aqui. Ah, tá ótimo. Tá você aqui. Caras, eu vou só dar uma farmadinha. Só pegar alguns... Principalmente ferro. É uma coisa que eu tô precisando bastante. E... Não foi do jeito que eu gostaria que tivesse ido esse episódio, gente. Eu confesso pra vocês que eu tava na expectativa de encontrar alguma coisa de componente eletrônico. Mas como eu não achei, a gente vai ter que... Eu devo farmar bastante, devo queimar minério, devo deixar algumas coisas preparadas. Agora o progresso vai um pouco mais devagar justamente porque eu não posso terminar de criar a parte elétrica, as instalações de luz lá em casa, justamente porque tá faltando o componente eletrônico, né? Então... Dependo dele no momento. Pra fazer a parte estética, como eu já tinha dito. O resto é pra gente continuar, gente. Tem horda daqui a uns dias que eu vou precisar pensar em... Em me proteger. Ah, vocês deram uma... Olha lá, já voltaram já. Um monte de zumbi lá já, ó. Vocês deram uma dica que se a gente pegar a mochila... Acho que eu já tinha feito isso, né? Acho que a gente consegue... Ah, tá vindo, mano. A gente consegue carregar ela assim, né? Ó, que agora ela ficou pra trás. Eu vou ter que dar um jeito de chegar no carro, ter que matar esses bichos tudo de novo, é? É provável. Pelo menos um deles eu acho que eu vou ter que eliminar. Nossa, mãe. Tá fácil, hein? Pô, rapaz. Mas de novo, velho. É sério. É sério, mano, vocês vão vir tudo de novo pra cá? Ai, rapaz. Ah, deixa eu ver se eu consigo... Colocar ela aqui. Pegar uma vazia qualquer. Aí, tá ótimo. Tem uns vídeos aqui. Bom, foi o que deu pra hoje, gente. Infelizmente, a gente não conseguiu encontrar os componentes eletrônicos que a gente queria. Mas nem é pra cá que eu tenho que ir também, eu tenho que dar a volta. Mas, como eu falei, é provável que eu passe um tempo jogando em off, principalmente pra lidar com a questão de farm de minério. E talvez começar... Não sei se eu vou fazer isso, mas talvez começar a mapear aqui os locais que eu já passei, tentar pegar as coisas que eu deixei pra trás. Enfim, coisa pra fazer sempre tem. Mesmo não tendo os componentes eletrônicos, a gente sempre tem coisa pra fazer, né? No mais, gente, pra quem chegou até o final aqui e curtiu, eu peço pra vocês deixarem o like, comentarem, compartilhar, se inscrever no canal se vocês estão chegando agora. E curtem os jogos de sobrevivência. Todo dia tem alguma coisa por aqui. No One Survived, episódio número 31. Ó, nessa cidadezinha aqui, eu acho que eu não passei ainda... É aqui nessa... Se bem que é a cidade daquela delegacia, né? Passei sim. Eu vim aqui pegar a peça avançada, eu acho que eu encontrei bastante aqui. No mais, gente, nos encontramos aí nos próximos vídeos. Pelo grande abraço, eu sou o Fuga. Falou, valeu. Eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.